Duas amigas decidiram se juntar Do mais velho ao mais novo, todo mundo vai dançar Se você nunca dançou, hoje tu vai aprender O borde das amiguinhas veio pra dominar você Chama, chama, chama sua amiga pra cá Essa bitch é pra quem pega, é pra quem é de brotar Fala oi! Chama, chama, chama sua amiga pra cá Essa bitch é pra quem pega, é pra quem é de brotar Chama, chama, chama sua amiga pra cá Essa bitch é pra quem pega, é pra quem é de brotar Fala oi! Tu te peda, pux, peda, pux, 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 fala oi! Fala oi! Oi, 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 que chá! Oi, menino, cheguei! E campeão do racha tá na casa Duas amigas decidiram se juntar Do mais velho ao mais novo Todo mundo vai dar